As férias são um período de descanso, mas também de redobrar a atenção com a segurança. Nessa época do ano, é comum o aumento no número de arrombamentos e furtos em casas e apartamentos. Por isso, alguns cuidados são fundamentais para garantir a tranquilidade e evitar prejuízos. Confira na reportagem. Neste prédio na região centro-sul de Belo Horizonte, câmeras monitoram quem entra e quem sai do condomínio. O movimento na rua também é registrado. Aqui, os visitantes só têm acesso se estiverem acompanhados pelos moradores ou se apresentarem documento com foto na portaria. Segurança a gente não pode deixar de lado nunca, mas nessa época do ano a gente tem que dar mais ainda atenção. Neste período de festas de fim de ano e de férias, quando os moradores aproveitam para viajar, o prédio fica mais vazio e a atenção ao funcionamento dos equipamentos de segurança é redobrada, além de outras recomendações. Principalmente nessa época de férias, de festa de final de ano, a gente pede para as pessoas não publicarem nas redes sociais que estão em viagem e que vão viajar. Se quiserem, fizerem questão de publicar, que publiquem na volta, porque aí já não tem mais problema. E a gente pede também aos vizinhos próximos ao apartamento que estiver vazio que sejam avisados, porque se tiver qualquer movimento ali estranho, já fica mais fácil acionar um número de emergência. O presidente do Sindicato dos Condomínios Mistos de Belo Horizonte alerta ainda para as festas realizadas pelos moradores neste período. Assim como o acesso de entregadores de comida e de encomenda deve ser restrito, o de convidados também deve ser monitorado para não colocar em risco a segurança do condomínio. Tem prédio que não tem porteiro. Verificar bem, por exemplo, se a porta está fechada na hora que sai. Não se distanciar da garagem até que o portão feche para o completo. Verificar aqueles que têm cerca elétricas, o sistema de interfone. A quantidade dessas placas de anúncios nos prédios aumentou em Belo Horizonte e em todo o país. Mas as visitas aos apartamentos disponíveis para aluguel ou venda podem oferecer riscos se alguns cuidados não forem tomados. Porque a pessoa, ela chega e identifica que vai visitar um imóvel para locação e ali ela pode estar naquele momento verificando a vulnerabilidade ou mesmo praticar um crime nas dependências. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado.